Sinais que seu gato quer comer. Alimentação sem nutrientes. Apesar de nos preocuparmos o tempo todo com nosso amigo, geralmente não nos atentamos sobre a ração que escolhemos para dar ao pet desse modo. Quando escolher a ração para gato, se atente à quantidade de nutrientes e vitaminas. Isso porque alguns desses alimentos não oferecem todas as fontes de energia essenciais que o felino precisa para se manter saudável. Além disso, não sacia o apetite bichano. E isso acaba deixando com fome o tempo todo. Portanto, dê preferência para alimentos premium. Eles são formulados de maneira balanceada e pensado nos nutrientes necessários que o pet precisa para se sentir saciado. Ração à disposição. Agora que você sabe que a ração não é a causa para a fome, pois a alimentação do gato contém as vitaminas necessárias, verifique se você não está dando comida à hora que ele quer. Assim como nós, humanos, animais precisam seguir horários para alimentação. Em vista disso, não deixe comida à disposição do felino comido o tempo todo. O ideal é alimentar gato com fome duas vezes ao dia, de preferência uma vez na manhã e uma noite. Se ele tem comida à disposição, acaba comendo demais. E isso pode gerar desde obesidade à compulsão. Por esse motivo, é importante que ainda filhote o bichinho tenha uma rotina alimentar adequada e coma duas vezes ao dia, nos mesmos horários. Tigela de comida compartilhada. Gato é um animal introvertido e prefere não compartilhar seus objetos com outros pets. Portanto, se seu filho de quatro patas está comendo demais em uma tigela que ele divide com outro animal, pode ser que ele esteja tentando competir e mostrar liderança. Do mesmo jeito que cães marcam território fazendo xixi em lugares que sentem a presença de outro cachorro, felinos possuem comportamentos parecidos quando querem demarcar território. Indício de doenças. Compulsão alimentar indica várias doenças não imaginadas, entre elas problemas psicológicos e físicos. Portanto, fique de olho se o gato faminto não está ansioso, depressivo ou entediado. Pets entediados, por exemplo, tendem a comer mais. Por eles não terem o que fazer e quererem que o tempo passe, esses animais comem mais. Caso o peludo fique muito tempo sozinho, ou os brinquedos não são interativos, ou ainda, não têm muita atenção, talvez esse seja um indício de gato com fome excessiva. Petiscos também têm hora certa. Quando queremos chamar a atenção do peludo, é muito comum oferecermos petiscos. Mas até esses alimentos têm hora certa. Como dito acima, bichanos precisam de rotina para que não tenha transtornos ou doenças. E se o tutor dá petisco quando bem sente vontade de dar, pode gerar reações inesperadas em peludos, inclusive compulsão alimentar. Por esse motivo, é interessante dar petisco somente uma vez ao dia, e sempre em horários regulares.